E aí meu povo, ó, like, e aí tá dando like, vou começar a avisar vocês, dá like aí, ajuda aí, o canalzinho aqui é meio crítico, mas tá um verdadeiro curso, curso de orquidofilia geral, geral, do substrato, a planta, adubação, doenças, tudo, e agora vai vir os enfeites para orquídeas, muito em breve já estou gravando os vídeos, mas eu quis fazer uma chamada, né, para vocês ficarem atentos, vai assistindo os vídeos aí, porque vai vir uma sequência de vídeos com eu fazendo arranjos, montando arranjos para vocês, arranjos pequenos, fáceis de fazer, esse aqui, ó, ele é mais detalhado, mas esse aí acho que eu nem vou fazer nada nele, só vou mostrar, porque muita gente não vai conseguir fazer, mas fica como ideia, mas os que eu vou mostrar no canal, todos vão conseguir fazer, vai por mim, então, ó, vai ter vídeo desse arranjo, tá cru, tá vendo, eu vou mostrar cru, mas lá no vídeo eu vou montar ele, passo a todos os arranjos vão ser montados passo a passo, para vocês não terem dúvidas de como se monta um arranjo, ok, e materiais simples, esse será um, depois lá vai estar com a plantinha, vocês vão ver que coisa show de bola, parece uma coisa crua, mas depois coloca a planta, dá um tchan no arranjo, vocês vão ver como é que fica, esse será outro, já estou mostrando aí, vai demorar um pouquinho, pode demorar até uns 15 dias ou mais, estou com os vídeos lá já prontos, eu preciso editá-los, tá, mas já estou dando ideias aí para uns cabeça de bago que fica assistindo o canal e copia dos outros, já vai dando, vou dando ideia, porque enquanto passar coisa boa, legal, não tem crítica, mas quando, eu já já vou falar umas coisinhas, quando passar um, é, asneira, eu venho aqui e sento o rei, não estou nem aí não, ó, um frango assado, aí, parece um frango, uma galinha, ó, esse ainda vou fazer vídeo ainda, os outros já tenho, já estou com 3 ou 4 vídeos de arranjo, isso aqui é uma placa simples, isso é uma placa na horizontal simples, mas eu ainda vou montar um negócio aqui que vai ficar tipo, depois vocês vão ver, vai ficar show de bola, esse aqui é outro, pequeno, esse é um outro que já fiz o vídeo, gente, parece tudo, ah, mas isso aí está feio, espera depois, vocês vão ver, sabe, espera depois que montar, colocar uma plantinha, aí vocês vão me falar, nossa, que mudança, como é facinho de fazer, pequeno, não ocupe espaço, é como se fosse um vaso, uma placa de madeira, tá, e vocês vão falar assim, nossa, Wilson, vou fazer, porque eu vou enfeitar a minha coisa, e tudo sempre, a dica principal de tudo, quando você vai fazer um arranjo, sempre, material que a planta goste, não que você goste, quem vai viver naquele arranjo, é a planta, não é você, entendeu, não vai me pegar um aquário redondo, aqueles tipo bola, e fazer que nem esses cabeças de bagre, fica fazendo só para chamar a atenção, plantando planta dentro daqueles cubos, aquelas bolas de vidro, gente do céu, é inacreditável, mas já já vou falar umas coisinhas, não vou ficar pegando mais um pé não, mas eu vou falar umas coisinhas, coisas, que quem quiser me seguir, entender o que eu falo, segue, quem não quiser, continua, continua, e depois fica lá, aí eu não consigo levar a minha planta, minha planta morre, então tá bom, esse aqui, é um que eu já tenho, nossa, desde quando eu lancei o canal, eu só não tenho espaço para por ele, gente, ó, tá vendo, ele é um pocinho, eu fiz muito da artesanato para vender, né, gente, porque eu me viro, eu me viro, eu me viro para vender as coisas, para ganhar meu pão, honestamente, honestamente, tá, porque isso aqui, o canal em si, não me rende nada, eu só tenho que agradecer, porque tem pessoas de bom coração que têm me ajudado com a chave Pix, por menor que seja o valor, é uma ajuda, eu tenho que agradecer do fundo do meu coração, porque independente de qualquer coisa, isso tudo eu sono e pago internet, eu pago conta de luz, porque às vezes eu tenho que cortar uma madeira, você entendeu? E isso me ajuda. Esses materiais aqui, ó, eu não gasto dinheiro, ó, é tábua de IP, é assoalho, é um vasinho velho que eu tenho aqui que eu corto, mas que vocês vão poder fazer com outro tipo de material que eu vou ensinar no vídeo, tá, então isso aqui é mais uma orientação e mostrando para vocês que virão vídeos sobre arranjos, já deixar vocês alerta, aí vocês antes até de eu colocar os vídeos, vocês já falam para mim, Wilson, fala, ô legal, faz aí, mostra para nós, entendeu? Vai depender da aceitação de vocês, porque muitas vezes eu não sei ficar fazendo aqueles chamativos, aqueles, vamos dizer, aqueles títulos mentirosos, que vai atrair todo mundo, não, eu ponho lá, um belo arranjo para a sua equipe, aprenda a fazer, só isso, eu não sei ficar, ah, se você fizer isso, vai acontecer isso, não perca o vídeo, não, eu não estou chamando para, ainda se fosse, tipo assim, se você fizer isso e for uma verdade legal, foi uma chamada boa, mas na maioria das vezes é tudo besteira, então eu vou falar uma coisinha agora, rápida, rápida, não vou dar nome a bois, mas gente, por favor, senhores, senhorinhas, que se, vamos dizer assim, se encantam pelo youtuber ou a youtuber, que são simpáticos, são tudo, mas gente, é muito bacana isso, mas vamos pôr os pingos nos is? Eu estou vendo vídeo, mentirosos, ilusões, falsidades, pessoas que não medem para falar mentiras, pega uma planta que começou a brotar, enraizar, vai lá, inventa uma água de cenoura e fala que aquilo ali já vem vindo com aquele tratamento, é mentira, tem outro que pega, como que é o nome daquele negócio, leite de magnésia para matar fungo de planta, é mentira, desculpa a expressão da palavra, se a sua planta estiver com azia, aí você dá leite de magnésia, se a sua planta estiver com, vou falar, se estiver com caganeira, diarreia, aí você dá leite de magnésia, agora se ela estiver com fungo, gente, aprendam pelo menos um fungicida simples, que não custe tão caro, mas um fungicida, sabe, vocês estão com medo da planta engravidar, porque muita gente está pondo anticoncepcional na orquídea, dizendo que ela vai crescer mais, não sei o que, não sei mais o que lá, vai brotar, vai florir, e vocês estão acreditando, água de batata, água de cebola, água de alho, canela, vamos cair na real, gente, por favor, mais uma vez estou sendo crítico, mas não é crítico, gente, querendo tirar vocês de outro canal, não, é só conscientizar aquela pessoa daquele canal, a tomar vergonha na cara, e quando for fazer um vídeo, realmente fale a verdade, não cate uma planta que já está enraizando, uma planta que já está brotando, ou uma planta florida, e depois falar, foi isso aqui que eu fiz, que deu certo, mentira, a planta tem época para florir, época para brotar, época para enraizar, e acertando muito bem a iluminação, a luminosidade, ela vai florir, dependendo de como ela estiver fisicamente, vamos falar fisicamente, ela estiver bonita, forte, aí você acerta a luminosidade, e você terá florações, então eu queria só um lembrete, para desse negócio, gente, por favor, estou vendo gente usar, é, tipo assim, ó, você quer matar o pulgão e a coxonilha, você pega detergente, coloca óleo mineral na água junto com óleo, porque o detergente vai dissolver o óleo, vai sim, só que você vai asfixiar a sua planta, porque a planta respira pelas folhas também, além de respirar também pelas raízes, mas quando você entupir aquela planta de detergente, o detergente neutro normal, pode se usar para matar coxonilhas e pulgões, agora, tudo que for a base de óleo, mesmo sendo diluído com detergente e água, após o detergente e a água secar, o óleo não vai secar, ele vai voltar a ser óleo e vai fechar os estômatos da planta, que são as tais buquinhas, e asfixiando aquela planta, aí você vai ver sua planta, você vai matar a coxonilha, você vai matar o pulgão e já vai aproveitar logo de lambuja, já mata a planta também. Então, por favor, parem de usar essas coisas. É um conselho de um amigo de quase 60 anos, 20 cacetadas só de orquidofilia. Sabe, gente, não usem nada de óleo nas suas plantas, não fica pondo anticoncepcional, leite de magnésio, sabe? É cada coisa escrota, escrota. A pessoa não tem noção do mal que ela está fazendo, mas ela só está querendo lacrar, encher o canal dela de visualizações, de likes e de inscrições. Não está preocupado com vocês. Vamos falar o português claro. Tem canais aí que vivem de robotização, viviam de robotização. Vamos falar logo o português claro. Compravam, compravam inscrições, likes, comentários. Eram robozinhos, não são. Tem canal aí com outros centos mil. Mas analisem, gente, por favor. Pega um ano atrás e vai lá ver. Quantas visualizações ações teve naquele canal? Seiscentas mil, setecentas mil. Agora você pega um ano depois. Aí você vai ver, tem mil, duas mil. É uma diferença estrondosa, não é? Será que aquelas visualizações eram reais, eram verdadeiras? Será que aquelas inscrições eram reais, eram verdadeiras? Porque eu tenho canal. e vira e mexe vem alguém no meu canal falar assim, você quer fazer seu canal crescer? Você quer que eu acrescente milhares de inscritos para você? Para que eu vou colocar milhares de inscritos que não são pessoas reais, que não são pessoas verdadeiras, que não vão visualizar as minhas coisas? Porque assim que eu pagar, aquilo tudo fica lá no meu canal. Eu não sei como é que eles conseguem sabotar o YouTube, mas existe essa sabotagem. Estou sendo bem claro. O próprio YouTube sabe disso. Só que depois, digamos, você parou de pagar para o cara. Ó, vai enchendo meus vídeos de visualização. Você parou de pagar, filho? Aí acontece o que está acontecendo agora. Canais com centenas de milhões de inscritos, tendo mil visualizações, duas mil visualizações. Entendeu? Sendo que tinha, há um ano, seis meses atrás, enquanto pagava, tinha seiscentas mil, trezentas mil visualizações. Deixa pra lá, porque o velhinho é bobo demais, né? Mas é o seguinte, antes de eu entrar nesse negócio de YouTube, eu fui analisar tudo. Eu sabia que isso aqui não ia me dar renda. Mas eu entrei de coração, pra ajudar as plantas, primeiramente, porque é ridículo ver essas coisas, anticoncepcional, leite de magnésio, água de cebola, água de cenoura. Primeiro, quando você coloca uma água com alguma coisa, aquilo ali é só água. Enquanto aquele material que você bateu com a água não se decompor, virar realmente adubo, apodrecer, não é nada. Só que quando você, aquilo demora um tempo, como um adubo orgânico. Você coloca um adubo orgânico, às vezes ele demora dois a três meses, pra ele começar a se decompor. Agora você imagina você jogando água. Água de cebola, água de batata, água de cenoura, água de arroz, água do que for. Aquilo ali, na próxima rega, o que ficou ali já vai ser lavado, não deu tempo de se decompor, não deu tempo de virar adubo. Eu tô só dando uma diquinha pra quem acredita nessas besteiras. Você quando come uma banana, uma laranja, uma maçã, você acha que ela já desce dando vitamina pro seu corpo todo, proteínas? Não, ela vai colar o seu organismo e ele ali dentro vai fazer uma decomposição de tudo aquilo, aproveitar o que é bom, já decomposto, passar pra você a vitamina e a proteína. Mas primeiro ele fez um estágio de decomposição de tudo aquilo. E o resto nós eliminamos, correto? Nós eliminamos. É assim que funciona. Agora você jogando água, vai bater na planta, a planta vai falar, ou é legal, me regou. Só isso. E vocês correm um sério risco ainda de jogar aquela água com alguma coisa, ainda provocar um fungo e uma bactéria pela decomposição daquele material ter grudado no substrato que mantém a umidade, e ficar ali, ele mofa e corre o risco. Porque esses materiais são feitos pra plantas terrestres. Adubar a planta terrestre. Pra isso é que se joga casca de banana, às vezes numa horta, numa planta terrestre. Aquilo ali vai demorar um tempo, vai apodrecer, vai decompor, e depois ela vai jogar seus nutrientes quando ela virar adubo. Deu pra acordar, gente? Pelo amor de Deus, a terra é redonda, gente. A terra é redonda. Ela gira também em volta do céu. Não é uma reta. Acorda! Acho que eu dei uma dica aí, né? Pra vocês até se atentarem. Pega, faz o teste. Pega um canal que vocês seguem, que tem lá 400 mil, 300 mil, 500 mil, há um ano atrás. Veja quantas visualizações tinha esse canal. E veja agora. Quantas visualizações esse canal consegue ter. Sabe por quê? Porque eles não estão mais comprando visualizações. Eles não estão mais comprando inscrições. O YouTube sabe disso. Mas, fiquemos quietos pra não ter que falar mais e mais e mais coisas que nós sabemos. Mas a minha intenção aqui é sim fazer o meu canal crescer, mas crescer com gente verdadeira, com gente real. Nada de robozinho. tá? Porque ofertas pra mim... Monta um canal. Monta um canal, gente. Quando vocês chegarem nos 200, nos 300 inscritos, já vai começar a vir nos seus... no seu e-mail. Quer que eu ajude você a crescer? Posso fazer... multiplicar os seus inscritos? Tudo robô, gente. Tudo fake. Tudo fake. Não serve pra nada. Aquilo não tá computando nada pra você. E você corre o risco do YouTube pegar e você perder o canal. É só uma dica pra vocês analisarem. Vai lá, vê lá. Há um ano atrás, fulano tinha 600 mil visualizações. Agora tá tendo mil. No máximo, 2 mil. E tem 500 mil inscritos. Gente, não chega a... a meio do e-mail por cento. E o YouTube valoriza o seu canal quando você consegue, pelo menos, de visualização por vídeo, 10%. Aí você tem uma certa valorização no YouTube a nível dele te... Pô, o cara... o cara, digamos assim, eu tenho 2 mil. 2 mil. E eu consigo 200 visualizações por cada vídeo. 2 mil pessoas só. E eu consigo 200. Eu consegui 10% do que eu tenho de inscritos. Eu tô conseguindo atrair pra que as pessoas consigam... vão ver nos meus vídeos. Então, eu tô na... eu tô na média do YouTube. Deu pra entender, né? É isso aí, gente. Vai vim, hein? Vai vim, hein? Ó, arranjo. Arranjo o frango. Arranjo. Arranjo. E esse aqui... E esse aqui... Esse aqui é só mais um... uma demonstração... um mostruário, né? Pra vocês. Porque esse aqui não adianta eu fazer. Porque vocês não vão ter maquinário pra fazer. Mas eu vou mostrar uns que vocês têm no martelo, no serrote, preguinho. Vocês fazem com o pé nas costas. Ok? Então é isso. Tá dado o meu recado. E fiquem atentos que virão muitas coisas boas no canal aí. Tá? Vai vir muita dica de cultivo boa pra caramba aí, gente. Pode esperar. E fora os arranjos que serão, modéstia à parte, muito bonitos pra quem quer fazer arranjos pequenos. Nada de ficar fazendo árvore. Trazer uma árvore pra dentro de casa, ficar amarrando uma... orquídea num galho ou orquídea no outro e depois você não sabe nem onde vai colocar aquele galho depois. Tá ok? Então eu tô mostrando arranjos pequenos bem bonitos pra vocês fazerem nos seus orquidários que vai ocupar o mesmo espaço um pouquinho, às vezes, um pouquinho a mais do que um vaso. Mas não vai ocupar aquele espaço daquela galhada. Tá bom? Então é isso. Antes de sair, deixa um likezão lá. Entendam tudo o que eu falei, por favor. porque a minha intenção aqui é ajudar você. Sabe? E cada vez que eu vejo essas idiotices, eu venho aqui e tento mais orientar vocês e ajudar vocês. Entenda quem quiser, segue quem quiser. Tá bom? Agora se... vão só pela simpatia, não se esqueçam que atrás de tudo o que vocês estão fazendo, achando que aquilo lá é certo, existe um ser vivo chamado orquídea que custou dinheiro, que custou tempo pra vocês e acima de tudo é um ser vivo que vocês podem estar matando. Pensem nisso. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.